Mais um vídeo no canal E como vocês podem ver A gente tá ficando chique Porque agora a gente não traz um convidado, a gente traz dois Beleza? E os dois famosos Show de bola? E é o seguinte rapaziada, estamos aqui com o Rodrigo Fragoso Vocês conhecem, ele é repórter da TNT Sports E é setorista do Palmeiras Tem muito tempo, acompanho o Palmeiras de perto Muito tempo, sábado Por acaso teremos um joguinho mais ou menos Que vai ser Palmeiras e Flamengo Como todo mundo sabe, eu e Bruno somos flamenguistas O Vitor Lopes, esse grandissíssimo idiota Perfeito É torcedor do Palmeiras, além de apresentador da TNT Músico, mais músico do que apresentador Beleza? Posso falar assim, né? Pode ser, pode ser E aí, cara, vocês estão vendo já no título A gente vai fazer um mano a mão Só importante, como o programa é gravado É até bom que se você puder fazer isso Você vai repetir o início, mas vou falar logo Rodrigo Fragoso, este que já foi desejado Por Anitta É verdade, não sei se as pessoas lembram dessa história Se ele quiser falar um pouquinho a seguir Mas foi um Vitor Lopes desejado por Anitta Então temos um gato aqui na nossa live Isso é simplesmente um fato Ah, cara, essa história, na verdade, tudo bem, gente? É um prazer, obrigado pelo convite Cara, essa história, na real Ela é bem engraçada, né? Mas é, pra resumir Foi um breve flerte Que meu celular travou por conta disso Meu celular travou Eu tava, inclusive, com um amigo nosso Que é dos bastidores, do Caio Cruz Eu tava num treino do Palmeiras Entrando ao vivo no caderno de esportes Naquela época Pra quem curtiu esporte interativo na época E aí, cara, meu celular travou E ele travou por quê? Porque, de repente, ela havia postado Um oi, tudo bem? Tudo ótimo? Com a minha imagem? E, cara, basicamente Eu recebi tanta mensagem ao mesmo tempo Que meu celular bugou e desligou E eu fui à redação do esporte interativo Sem saber o que tava acontecendo Quando eu cheguei lá Foi que eu consegui ligar o celular E todo mundo que já tinha me mandado mensagem Tava sabendo, enfim Foi uma loucura Foi apenas um breve flerte Só um ponto aqui, assim Que é pra gente colocar O que fazia a Anitta Vendo esporte interativo, né? Não é acreditado Esse acho que é o grande ponto Dessa história Entretenimento Tipo assim, era na época Ela ter curtido o Fragoso Era na época que eu não tinha Esporte interativo em casa É loucura isso aí, cara Não é acreditado Mas tá bom Mas assim Tava rolando um bom programa Do André Henning Com Mariana Fontes Na época Tava ligado Tava ligado, é Tá bom Então, olha só Como vocês estão vendo no título Faremos um mano a mano Que é o seguinte Vitor Lopes e Rodrigo Fragoso Elegeram os 11 melhores Que eles viram Posição por posição Nessa Nesse período De milionários, né? Flamengo e Palmeiras Dominam o futebol brasileiro E aí de 2015 Pra cá No caso do Palmeiras E de 2019 Pra cá No caso do Flamengo Eu e Bruno montamos Um time do Flamengo Que a gente acha ideal Nesse período E eles montaram Um time do Palmeiras Que eles acham ideal Nesse período E já faremos Esse mano a mano Mas antes Eu quero saber A expectativa de vocês Pro jogo de sábado Um Palmeiras Pressionado Dá pra falar Pressionado, Rodrigo? Dá pra dizer Que é um Palmeiras Tenso Eu diria tenso Por conta do que aconteceu Não necessariamente Pelo resultado Da Copa do Brasil Porque o resultado Por um a zero Ele pesou menos Do que a performance Inclusive eu trabalhei Pela TNT lá No estádio do Morumbi E impressionante Como nas redes sociais O torcedor São Paulino Se animou muito Com a atuação Do São Paulo Claro que o resultado Foi bastante importante Mas pelo São Paulo Ter conseguido se impor Pelo São Paulo Ter conseguido travar O Palmeiras E o torcedor do Palmeiras Não se incomodou Tanto com o resultado Porque o um a zero É plenamente viável E você conseguir reverter Desde que você consiga Jogar bem E o que mais incomodou Foi justamente Um Palmeiras Pouquíssimo impositivo Pouquíssimo agressivo Então há um clima De tensão no ar Em relação a isso Simões Que o torcedor do Palmeiras Certamente vai levar Para o estádio Mas na hora que a bola Rolar vai jogar Aquele apoio Para dentro do campo Que a gente já conhece E tudo O que do Arthur Vocês fariam O que o nosso Abel fez Três zagueiros Teriam uma visão diferente Quer falar Vitão? Pode falar Pode falar É o seguinte Eu como vocês já falaram Eu estou como torcedor De apresentação Fala um pouco mais sério Não que eu faça isso Na TNT Eu deixo para fazer Na TNT Então assim Já que eu estou aqui Vamos ser mais torcedor Hoje eu vou ser um pouco Mais torcedor por aqui Inclusive o senhor Não está com um cavaquinho Aqui na live É um crime Está aqui no canto No finalzinho Eu dou um xelegulengo aqui Perfeito Mas pode completar Porque assim Ficar falando de Ai com três zagueiros Não sei o que Hoje eu estou como torcedor Não, não Agora o torcedor Não fala por escalação Ele não fala em escalação O torcedor Claro que fala Mas assim Você Eu digo assim Você Fragoso Vai ser o lado Que vai analisar melhor Entendeu? Hoje eu só vou dar mais para Pitaco Porque eu estou puto Estou bem bravo Ou seja Provavelmente ele não entraria Não aprovou Agora eu quero te perguntar o seguinte Vitor Lopes Se você pudesse escolher Escolhe Vitória contra o Flamengo No sábado Ou virada contra o São Paulo Na quinta-feira Só pode escolher um Não Para mim é muito fácil Virada contra o São Paulo Não tem Nenhuma discussão Mas É um jogo muito importante Do Flamengo Acaba virando um jogo Pela sequência Que o Palmeiras tem Eu já até Vou ser bem sincero Pelo que o Palmeiras Vem jogando E ainda estando vivo Nas três competições Ou melhor Nas duas Nas duas Copas Porque eu não acredito mais No Palmeiras No Campeonato Brasileiro De verdade São dez pontos De diferença São dez pontos Acho Muito Grande Essa diferença Então assim Mas precisa Vencer o Flamengo Muito por conta Dessa questão De sequência ruim Que o Palmeiras tem Não pensando em chegar Lá na ponta da tabela Não é nem essa questão É mais pela sequência E mostrar que o time Ainda é competitivo O Palmeiras Para mim Nos últimos jogos Não competiu Então acho que A gente até Acho exagero Acho que contra o São Paulo Foi muito mal Mas os outros jogos Competitivos É que assim O Atlético Paranaense Não dá para a gente Tirar muito uma ideia Porque foi um time reserva Que até que foi bem Aí que está o problema Foi prejudicado pela arbitragem Sabia que ia ter um choro Sabia O problema do Palmeiras Não foi prejudicado pela arbitragem Beleza Vamos tranquilo CBF Legal Vai legal Nova regra que vocês colocaram Foi boa Pode dar soco agora Na agressão Agressão Independente Independente De ter sido prejudicado E foi Era jogo para ganhar O Palmeiras jogou bem Foi um lance Isso que eu estou falando O problema do Palmeiras Nessa sequência Que ela é ruim Porque a gente pega Cinco jogos no recorte Vamos colocar cinco jogos Com três derrotas E algo que o Palmeiras Não está acostumado A vivenciar Porque embalou Uma sequência muito positiva O Palmeiras chegou A ter um período De 110 jogos Com nove derrotas É um negócio impressionante Então isso já gera Um clima mais tenso Porque o torcedor Se desacostumou Nesses momentos de oscilação Essa é a parada E aí Acho que a grande circunstância Que pesa Em relação ao Palmeiras Nessa sequência É Quando o Palmeiras Precisa do banco de reservas O banco de reservas Não corresponde Se você for observar De um modo geral O tropeço contra o Atlético Paranaense Que poderia ser uma vitória Vamos deixar de lado A questão da arbitragem Que acho que aqui não é o ponto Mas o Palmeiras Colocou em campo Um time em reserva Com muitos garotos Estavam vencendo o jogo Até poderia responder Mas aí Teve justamente a questão Do Atlético crescer Um pouco mais no jogo Pinta o pênalti Não tem Aquela concentração Depois da expulsão Do Garcia E o Palmeiras Acaba sofrendo O empate Mas aí você olha Para o jogo Contra o São Paulo O Palmeiras perdeu Três titulares importantes E o time não jogou O time não jogou Contra o Bahia Que tinha uma vitória No campeonato Uma vitória No campeonato Contra o Curitiba E contra o Curitiba Era a vitória Que basicamente É uma equipe Que já está dando adeus A Série A De maneira antecipada O Palmeiras vai Sem os jogadores Que foram convocados Para a data FIFA E acaba não tendo Força suficiente Para fazer um grande jogo Ah, vão falar Do Arthur e tudo mais A bola entrou Não entrou Eu não quero entrar Nesse mérito Quero entrar no mérito De Não, foi um grande jogo Então, quando o time titular Inteiro está em campo De um modo geral O Palmeiras consegue Fazer bons jogos E consistentes O Palmeiras perde Para o Botafogo Com cinco chances claras De gol A bola não entrou Então, acho que esse é o ponto Tem muito a ver Com o modo de reservas O Palmeiras Perdeu o pênalti Pênalti que perdeu Tem esses pontos Mas em termos de performance Tem muito a ver Com o time titular Bem Os reservas Não costumam corresponder E aí, Bruno Para a gente poder entrar No mano a mano Se o Palmeiras está em viés Meio esquisito Meio de baixo O Flamengo está em viés de alta E meio que flertando Com a torcida ali Para ver se conquista Amor pelo balão É, tu já está conquistado Mas O careca ama a bola Isso tem que ser dito É o jogo É o jogo É o jogo para o Flamengo Fechar as pazes Com a torcida de vez E dar a embalada Se ganhar Não, total Por exemplo Você perguntou Para o Vitor Lopes Ah, classificação Contra o São Paulo Ou ganhar o Flamengo A gente mandou A classificação Para o São Paulo Se você perguntasse Para o São Paulo Sua família Ou a bola Eu acho que ele responderia o que Não, falando sério Falando sério Ele é pelota, irmão Ele só quer ser Não dá, mano Ele ama muito Ele ama muito Mas, enfim Brincadeiras à parte Porra, eu acho que Ele está iludindo Já conseguiu Pelo menos a mim Já estou iludido Mas ainda Não tem aquela atuação Pelo menos uma sequência De atuações Que você olha E faz assim Porra, o time está pronto Vai ser protagonista Em todos os jogos Vai mandar em todos os jogos Não está rolando ainda Como a gente já viu Com o Jesus e tal Em outros momentos Até com o Senna mesmo Na reta final O Flamengo teve uma sequência Que, porra Estava meio Pelando os adversários Tipo o Renato Mas, assim Eu acho que esse jogo É, porra É a prova Capal Do que E se você quer responder A pergunta que o Vitor respondeu Só uma coisa vai acontecer Ganhar no Palmeiras Ou classificar contra o Atlético Paraná Não, classificar Eu escolho ganhar no Palmeiras Rapaz Você prefere Você prefere ser eliminado De uma Copa? Vocês estão sentindo assim Mesmo a rivalidade, velho Que loucura, hein Que loucura, Simões Eu acho que o Flamengo Tem chance ainda no Brasileiro E o Brasileiro Uma chance no Brasileiro Vale mais do que uma certeza De ser final na Copa do Brasil Pra mim Mas, dito isso Já falamos sério Já fingimos que somos sérios Peraí Eu quero perguntar uma coisa O negócio de Ah, vai embalar Acho que agora pode ser O jogo de embalar Os nove jogos O Flamengo Venceu oito Bateu no Fortaleza Eu sabia Coleu o Vasco Meteu três no Grêmio Bateu no Fortaleza Assim Virou pra cena Atlético Paranaense Um jogo que poderia ser tenso Poderia se complicar E com muita posse Jogando Tendo chance de fazer três, quatro Eu acho que um tropeço Diante do Palmeiras Teria que ser encarado Como normal Não como Tropeçou contra o Palmeiras O time não tá evoluindo Não, não, não Eu acho que uma derrota Por exemplo Contra o Palmeiras O problema não é perder Mas a parada Que o Flamengo Mesmo com os resultados Não convenceu Acho que vai voltar O questionamento E tudo mais Se o Flamengo Toma de quatro Como tomou pro Bragantino Porra É fudeu, né Parece que ele está Caseado Esse jogo do Bragantino No meio Ele meio que apaga Tudo antes, cara Porque foi muito ridículo É bizarro Não sei se vocês viram Não, eu assisti 36 finalizações Ridículo Mas é o tipo de coisa Que, cara O Palmeiras perdeu Pra Água Santa E quem teve mais chance De fazer mais gols no jogo inteiro Aos 90 minutos Foi o Água Santa E o Palmeiras não deixou De ser consistente Por isso É, mas o Flamengo Nunca foi consistente Nesse ano Nunca foi Acho que a gente pode discutir Vai, contra o Grêmio O Grêmio teve aquele ímpeto Criou pra caramba Mas eu acho que é aquela questão De evolução O trabalho está evoluindo Em meio a resultados Mas eu digo assim Vai ser a primeira vez Que não vai ter discussão Entre a torcida Que, porra Esse ano dá Esse ano vai dar Isso ainda não existe 100% Mas Só saberemos O que vai acontecer No sábado Inclusive Pós-jogo Aqui neste canal Agora vamos pra galho Agora vamos pro que interessa Que é o seguinte Peraí que eu fiz merda Agora É Ó Quem quiser um free lay designer Pode chamar Gabriel Simões Foi ele que fez essa arte Temos aqui Tiago Ventura na live Tiago Ventura Fazendo o seu show de humor Menos é mais Tá perfeito Menos é mais Tá lindo Menos é mais Tá lindo Não, zero devem gastar Eu gostei tanto Que ele mandou Eu aprovei Não, pô Tá interessante Tem uns negocinhos Ali atrás Tá bom Menos é mais Muito bom Muito bom É, vamos lá Eu já expliquei Eu e o Bruninho Fizemos o Flamengo De 2019 ideal Pra cá E o Rodrigo E o Vitor Fizeram de 2015 2017 pra cá O Palmeiras ideal Mas olha só Só pra geral Tá no mesmo pé É tipo assim É O Fragoso Não tô falando do Fragoso O Fragoso é mais setorista mesmo Mas os outros torcedores Aqui na live É pra tirar o coração São de lado Eu vou tirar o coração Que é de César Que é a minha principal característica Pode ser humano Não sei É de vocês Tipo assim Torcedor Pô, vamos aqui Um contra o outro Xingamento Defendeu o meu até o fim Qual vai ser a parada? Não, eu vou Pé no chão Eu sou a César Eu sou a César Vamos embora É isso Essa é a pegada Então vamos lá Começamos no gol Diego Alves e o Everton A gente fala assim Não, vamos pô no chão Pô, isso aí não tem nem discussão Isso aí é poupa-tempo Isso aí você tá brincando Eu acho que é poupa-tempo, tá? Eu acho que é poupa-tempo Eu também acho que esse é bem poupa-tempo Pra mim é o Everton Eu sou eu O elenco Teve uma relação difícil O Diego Alves hoje Ele é mais Bem quisto Por 100% da torcida Eu tenho essa impressão Do que quando ele jogava Porque ainda tinha ali Teve o cafezinho Aí teve o problema com o Dorival Teve, não sei o que Então E a reta final dele E a reta final dele Foi muito bom E a reta final foi salgada Foi salgada E o Everton sim, cara Nas participações dos títulos do Palmeiras A participação dele é fundamental Em quase todos E pro palmeirense, né A questão do goleiro Eu acho que ela pega muito, né Porque sempre tivemos bons goleiros, né Sempre o torcedor do Palmeiras Teve bons goleiros, né E aí você tem o Marcos lá Que arrebenta E aí depois passa talvez ali Pra um momento meio complicado Aí você tem o Diego Cavalieri E tudo mais Até chegar ali o Fernando Pras Que foi o grande goleiro Que pra muitos é considerado ídolo Eu não coloco ele no mesmo patamar, tá Não coloco ele no mesmo patamar de ídolo, não, tá Mas foi assim Foi um cara muito importante Principalmente pra reestruturação aí do clube Reconstrução E aí depois você tem ali um Jailson Que faz um campeonato brasileiro muito bom e tal Mas também que é Assim, não tem nem como entrar na mesma prateleira E aí chega o Everton, cara Arrebentando Se firmando o ano que passa Parece que melhora a cada ano Acho que não tem muita discussão não Inclusive Marcão ou Everton? Então, pra mim é muito fácil Pra mim é fácil, cara Eu cresci Eu sou de 94, né E eu cresci vendo o Marcos jogar O Marcos sempre foi o grande ídolo no Palmeiras Por conta até do momento péssimo Eu começo a acompanhar o futebol em 2002 O ano que o Palmeiras é rebaixado E era sempre o Marcos Era o Marcos o ídolo aí do Palmeiras O cara que falava Mas assim, em termos de qualidade Um cara muito mais completo E pelo que ele conquistou E a fase que eu mais vivi, querendo ou não E tô vivendo o futebol Pra mim é o Everton Assim, com uma certa folga até Foi, e assim Na história do Palmeiras Ele tem um peso violento Ele tá entre os goleiros Com a menor média de gols sofridos De toda a história do clube Além de todos os títulos que ele conquistou Decisivo pra caramba Em uma série de conquistas Mas ele não é só nesse Nesse debate aqui Ele é um debate histórico No Palmeiras Já o próprio Marcos já fala O Everton é muito mais goleiro que eu O Everton tá na história Muito mais do que eu É um nome muito grande E aí chegamos 1x0 Palmeiras Chegamos aqui na lateral direita Que eu acho uma disputa difícil Porque assim Eu acho que o Rafinha de 2019 O Marcos Rocha nunca chegou nesse nível Eu acho que o Rafinha jogou mais Que o melhor Marcos Rocha Mas o Marcos Rocha joga bem no Palmeiras Há 4, 5 anos Coisa que o Rafinha só jogou um ano Um ano no Flamengo Nem um ano Nem um ano Então assim Assim que ele chegou quando ele saiu De repente ele não completou Eu aceito o argumento de votar no Marcos Rocha Pela logístilidade É mais difícil você jogar bem 4 anos Do que jogar muito bem um ano Mas se for Eu vou votar pelo melhor que eu vi de cada um Nos dois times No melhor que eu vi de cada um Eu vou votar no Rafinha Cara Para mim é bem difícil Porque eu sou um cara Que tem muitas críticas Relacionadas ao Marcos Rocha Ou direcionadas Melhor dizendo ao Marcos Rocha Porque dentro de uma temporada Ele vive muito alto e baixo É mais alto do que baixo É verdade Ele tem uma Ele é muito mais consistente Na temporada Hoje dá para cravar Que ele é reserva Do Palmeiras Hoje ele Pelo que o Mike tem jogado Hoje ele é reserva É Pois não E o Mike também É uma boa surpresa Do Palmeiras Cara É o que eu Acho que eu vou muito na linha Do Simões Cara Eu aceito tranquilamente Ser o Assim O Rafinha escolhido Eu acho que qualquer um Está bem entregue O Marcos Rocha Ele tem Ele consegue entregar mais Eu acho que durante toda a temporada Assim Mas eu tenho muita crítica Também ao Marcos Rocha Principalmente Bola nas costas Cruzamento é uma loucura Que o Palmeiras tomou gol Com ele marcando Assim Então Mas aí Eu vou deixar em aberto Aí o Fragoso Vai você Não Eu acho que o Rafinha Ele é tecnicamente Indiscutivelmente melhor Do que o Marcos Rocha Tecnicamente É indiscutível Pois é Agora O ponto que me pega Para a gente fazer Um Um Flameiras Ou um Palmengo Aqui Forte Tem muito Ao mesmo Flameiras Melhor no Flameiras Melhor no Flameiras Galera talvez Se prefira Mas enfim Depende Mas o O ponto para mim É muito a questão Da importância do Rocha Porque o torcedor Pega muito no pé Do Rocha Muito É pela questão É pela questão do que o Victor Falou Só que quando você vai Pesquisar Para valer a parada De quantas vezes Ele tomou Gol nas costas E tal Você vai achar 86% Não tem nada a ver É bem pontual Então Eu acho que Para fazer Essa parada Eu ainda iria De Marcos Rocha Nessa Mas colocando O adendo De que O Rafinha Tecnicamente Para mim É indiscutivelmente Melhor que o Rocha Mas o Rocha O cara que foi líder Em desarmes Nos últimos 3 anos No Palmeiras Sim Ninguém desarmava Mais do que ele Um cara que foi fundamental Nas conquistas Dos títulos brasileiros Também ajudando Com assistência Ele foi vice-líder De assistência Em 2018 Vice-líder de assistência Em 2019 No elenco Então ele tem o pró Ofensivo Tem o pró Defensivo Mas ele tem esses contras De torcedor Que pega E são críticas merecidas Porque em alguns momentos Realmente ele esteve Bem abaixo Mas num período De tanto tempo Eu acho que é normal Você ter Alguns períodos de baixa Se até o Gabigol No Flamengo Teve período de baixa E olha A média de gols E participações E gols Que esse cara tem A gente vai discutir Isso mais pra frente Mas acho natural Eu iria de rocha Por conta da longevidade E da manutenção Tanto tempo De titularidade Com um cara tão bom Como o Mike Ali nas costas dele Que bom de Rafinha Eu acho que o Fragoso Argumentou bem Pacal Me deu até uma bombeada Aqui não Estufado Rafinha Vamos passar tempo aqui Tem um problema Que estamos em quatro Então Sim mano Eu dei a balançada Mas assim Ao mesmo tempo Que ele Esfregou números Na nossa cara Ele também Deu a ceda Que o Rafinha Tem mais qualidade técnica E como eu sou um apreciador Acho que o Rafinha Não é craque Mas é um apreciador De jogadores Que tem muita qualidade técnica Eu fico com o Rafinha Por isso Mas eu acho Um confronto absurdo Cara Para lateral Pensando para lateral Eu acho que Vamos colocar o craque No olhar do lateral Entendi Cara Eu acho que o Rafinha Dá para chamar de craque Da posição Assim Da posição Eu acho que ele pode ser um craque Eu vou colocar ele craque Da posição Cara É Vai chegar em um aí Que é Mas antes Um a um Agora Vamos para Rodrigo Caio Contra Gustavo Gomes Cara Eu vou abrir Só Eu vou abrir E eu quero ver Se o senhor tem personalidade Porque para o senhor Dessa opinião Tem que ter personalidade Você fora do ar Tu fala uma parada Vamos ver se vai sustentar Não Aqui só tem Não Vamos lá Deixa eu falar Só para deixar claro também Que essa aqui Só tem uma certa Eu sou muito Fã do que o Rodrigo Caio Fez em 2019 Uma temporada absurda 2020 também Coitado O que ele sofreu em 2020 Com Gustavo Henrique Léo Pereira Que hoje É o nosso Maldini Mas na época Era bizarro Assim O que ele falhava Inclusive o Simões Os apelidava De Patati Patatá Enfim Acho que Dá para entender o porquê Então 2019 Ele teve uma temporada Absurda Absurda É um zagueiro De muita velocidade Hoje em dia Talvez não seja Faz tempo que ele não joga Por muitas lesões Então acho que muito Do Jorge Jesus Jogar com a zaga Muito avançada O Flamengo Amassar os adversários Muito se deve A velocidade Que o Rodrigo Caio tem Então ele conseguia Fazer reposição Dificilmente Tomar a bola Nas costas Dito isso Pô Gustavo Gomes É muito É muito foda É muito foda Porque ele é Além de ser um zagueiro Bravo De ser Um líder Absurdo O maluco É um goleador Faz muito gol Eu não sei Acho que o Flamengo O Flamengo vai chegar Já já Com os números Aí pra gente Mas assim Ele é o segundo Maior artilheiro Zagueiro Da história do Palmeiras Ele só está atrás Do Luiz Pereira E faltam três gols Pra ele passar É bizarro E assim Ele é muito zagueiro Zagueiro Mas não no sentido De depreciar a técnica Porque eu acho Que ele tem certa técnica Também Alguns aqui nessa live Acho que não Então vamos ver Se vai ter personalidade Mas é zagueiro Zagueiro Porque eu acho Que ele intimida O maluco Porque às vezes A gente fica muito Pô O zagueiro É técnico Constrói Mas às vezes Deixa desejar No que deveria ser Primordial pra ele Que é marcar E eu acho Que o Gustavo Gomes É um cara Bem sério Assim Porra Grosso às vezes Mas que Faz muito bem O papel dele Então eu voto No Gustavo Gomes Apesar de referenciar Rodrigo Caio Ah não sei Tem nomes Não, não Sou eu Sou eu E o Gustavo Gomes Tem um diferencial Que ninguém tem De jogadores De seleção Ele tem Um irmão gêmeo Que ele cuida Em cativeiro Que ele manda Pra seleção paraguaia Na data FIFA E fica treinando No Palmeiras Porque a seleção paraguaia Os paraguaios Odeiam O Gustavo Gomes Odeiam Os caras tem um ranço Violentíssimo O Gomes é capitão Na seleção paraguaia E os caras odeiam Porque falam Cara Todo mundo ama O Gustavo Gomes No Brasil Quando ele vem pra cá Ele só faz merda Ele só faz bobagem É um cara horrível Isso eu ouvi De quatro pessoas É padrão Nas redes sociais Mas eu ouvi De quatro pessoas Quando eu fui trabalhar Em Libertar E Atlético Paranaense Eu até perguntei Sobre o Gomes Que era o capitão Na seleção E os caras falam Pelo amor de Deus Não sei como é Que ele joga lá O cara só faz merda Aqui No bom espanhol Tem a parada Da seleção paraguaia Se der um Palmeiras E Paraguai Ou Flamengo Paraguai É goleada Pra cima dos Paraguais Então assim Tem essa questão de O momento da seleção Paraguai é terrível Então Mas o que eu tô falando Assim Você tá num time Ruim Ou que não tem A qualidade Isso aí ferra Qualquer posição Qualquer jogador também Atirando aí Os extra classes Assim Eu ainda acho Que é o irmão gêmeo Eu ainda acho Que é o irmão gêmeo Que ele manda pra lá E ele fica treinando O que eu falo Do Gustavo Gomes Que o Bruno falou aí O meu voto é no Gustavo Gomes Nossa Não tem pessoa Vê legal Vê legal Não tem pessoa Eu acho Que ele Só funciona em times Como o Palmeiras Um time Bem protegido Um time que é Porque Por exemplo Todos os times Do Flamengo Praticamente Nos últimos 3, 4 anos Joga com o zagueiro Lá no meio campo Muito avançado Com muito campo Pra correr atrás E com a saída de bola Mais arriscada Do que o Palmeiras usa Então assim Eu acho que por exemplo Se ele fosse O Rodrigo Caio Em 2019 Eu acho que ele jogaria Menos que o Rodrigo Caio Acho que o Rodrigo Caio Faria melhor o papel Da mesma maneira Que o Gustavo Gomes No Palmeiras Faz melhor o papel Do que o Rodrigo Caio faria Acho o Rodrigo Caio Mais técnico Acho que com a bola É bem melhor Que o Gustavo Gomes Acho bem melhor Mas assim Como zagueiro Não dá pra comparar O Rodrigo Caio Infelizmente A gente não vai ter A visão Do que poderia ser O Rodrigo Caio A gente não vai saber nunca Simões Vou te dar um exemplo Até bom Pra ilustrar O que você tá falando O Palmeiras pegou O Bolívar agora Pela Copa Libertadores Venceu por 4 a 0 Mas nos primeiros 30 minutos O Bolívar Fez uma marcação individual E Fechava o Luan Que tava fazendo A dupla de zaga O tempo todo O Luan pegava a bola Vinha alguém Pra matar a jogada E ele tinha que soltar Pro Gomes Quando a bola chegava No Gomes Simplesmente O time do Bolívar Encaixava em todo mundo E deixava o Gomes jogar E o Gomes lançava errado E o Gomes lançava errado O Luan por exemplo É muito mais técnico Que o Gustavo Gomes O Luan A cada lançamento A cada assistência É impressionante O que não faz do Luan Um zagueiro melhor Do que o Gustavo Gomes Eu acho que tem zagueiros Acho que tem zagueiros De estilos diferentes O estilo que eu gosto Não é exatamente O Gustavo Gomes Mas eu tenho que dar a César Que ele é Incomparavelmente O melhor zagueiro do Brasil Hoje Até porque não tem muito Com quem competir O cara tá 4, 5 anos No mesmo nível Fazendo gol Ganhando todas no alto E assim Um zagueiro rebatedor E um Rebatedor não é um Um demérito É estilo de zagueiro Um zagueiro rebatedor Como ele Ele precisa ser Mais Protegido Ele não pode sair jogando O tempo inteiro De maneira arriscada Por exemplo O Gustavo Gomes com o Diniz Eu acho que daria errado Por exemplo Isso não faz dele um zagueiro ruim Simplesmente você tem que encaixar O zagueiro na forma certa De jogar Como qualquer outro jogador De qualquer outra posição Eu não sei Potencializar o que o cara tem de bom Sacou? O Nino era tão técnico O Diniz Pô Transformou o Nino Num cara mais técnico É bizarro O Diniz faz isso Mas enfim O meu voto Teram o Gustavo Gomes Pelo tempo Acho que é difícil Comparar um ano Do Rodrigo Caio Com quatro, cinco Do Gustavo Gomes E um detalhe legal do Gomes É que ele é o cara Junto com o Ademir da Guia Na história do Palmeiras Que mais ergueu taças Como capitão Ele e o Ademir da Guia Ademir da Guia Para muitos O maior nome da história do clube E o Gustavo Gomes Para muitos Hoje o maior zagueiro Da história do clube Ao lado do Luiz Pereira Os dois vão votar O Gustavo Gomes Obviamente Cara Eu gosto Assim Quando o Rodrigo Caio surge Eu falei Cara Ele vai ser um dos maiores Do mundo Eu tinha essa certeza Cara Muita qualidade Não só você né O próprio São Paulo Botava fé Mas muito Mas muito Eu sempre tive um pé atrás De falar de zagueiro Por exemplo O Carnavaro Quando ganha lá O melhor do mundo Zagueiro ganhando O melhor do mundo E aí Depois você vai mudando Um pouquinho O seu pensamento Inclusive o que eu falei Hoje pode ser Que amanhã Eu já mude O que eu falei Mas enfim O que eu penso Mas cara Quando ele surgiu Eu falei Vai ser um dos melhores Com certeza Mas cara Eu acho que foi muito mais A questão de lesão Lesão Ferrou demais Com a carreira dele E aí você pega O Gustavo Gomes Que tá muito bem Que joga pra caramba Um cara que tá presente Praticamente em todos os jogos E a qualidade que tem Faz muito bem O papel de zagueiro Não tem Aí acaba não tendo comparação Mas se fosse num começo De carreira Você pega assim A primeira vez Que você vê o Rodrigo Caio A primeira vez Que você vê o Gustavo Gomes Você fala Não, Rodrigo O Rodrigo Caio Vai ser muito mais jogador Que o Gomes Mas o destino Não quis isso É isso mesmo Então vamos pra próxima 2x1 Palmeiras Aqui Vale uma explicação A torcida do Flamengo Tava perseguindo No Davi Luiz Nossa senhora Ou seja Então tá certinho Porque as duas São perseguidas Perfeito Exato E a gente até quis Manter o Davi Luiz Porque assim Beleza Poderia botar o Mari Mas porra Seis meses de futebol Acho que eu acho sacanagem Tá ligado O Mari simplesmente É uma fase Não dá pra falar do Mari Como jogador É uma fase Que ele teve no Flamengo Jogou pra caralho Mas foi uma fase E aí poderia botar O Léo Pereira Mas que também Ainda não tem um ano Jogando bem O Davi Luiz Com seus atos e baixos A gente escolheu Até pra ser afrontoso Beleza Agora é a hora Agora é a hora Que o Vitor Lopes Fala Da primeira mudança Que ele faria Que tem muito a ver Com o que você falou Simões Cara vamos lá Na verdade assim É aquilo que eu falei Olhando Analisando pelo olhar Do torcedor O torcedor Ele acaba perseguindo O Luan Muito por conta De falhas pontuais E momentos Extremamente decisivos Pro Palmeiras Por exemplo A gente pode pegar O próprio jogo ontem Ele tira uma bola Em cima da linha No lance seguinte Ele cabeceia pra dentro O gol Então assim Foi ele Foi ele Foi ele Ele tira Mas puta Quem foi que falhou Pode ter certeza Que foi o Luan Quem deu uma ramelada Escorregou Entregou Deu um peixinho Fez gol de pênalti contra Foi o Luan Umas paradas insanas Acontecem com ele Só que assim Cara Ele é um Eu gosto dele Às vezes eu tenho Aquela palpitaçãozinha Quando a bola tá com ele O atacante chega Dando aquela pressionada Mas O passe que ele tem A qualidade que ele tem Não Peraí 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 Você tinha que falar Quem você ia colocar no lugar Ah é verdade Eu falei Você tá gajando O Simões falou Que escolheu o Davi Luiz Agora você tem que falar Quem você coloca Não então Mas enfim Só pra terminar aqui Eu acho ele Tem muita qualidade Com a bola no pé Inclusive é o melhor Zagueiro do Do Palmeiras Nesse quesito E teve uma temporada Não sei se foi a passada Eu acho que foi a passada Ele faz uma temporada Melhor que a do Gomes Ele faz uma temporada Melhor que a do Gomes É melhor que a do Gomes Só que o torcedor Já tá marcado ali Então aqui Como eu tô No papel do torcedor Talvez eu substituiria Pelo Mina Que é um cara Que só teve uma temporada Mas com muita qualidade Ele não teve uma temporada Ele não teve uma temporada Não teve Não chegou a ter uma temporada Ele joga seis meses Finais de um ano E seis meses iniciais Do outro Pra você ter uma ideia O Mina Que faz muita diferença E encaixa com o Malu No título brasileiro De 2016 O torcedor guarda Como se o Mina Fosse um titularíssimo Daquele time O Mina joga Treze jogos Do Campeonato Brasileiro De 2016 Então Mas aí é que tá O Mina ao todo Quarenta e sete jogos Pelo Palmeiras E só Então Se você pega Esse 47 Pega um recorte E vê questão de gols Por exemplo É inacreditável Mas é por isso Que eu falei Simões A questão que você citou Do Maria É a mesma coisa É muito pouco o recorte É muito pequeno Pra você colocar O Vitor acabou Ele fala Pô, muito gol Tal Por que o torcedor Acho que ele tem muito gol Ele não tem muito gol É que ele meteu gol Nos três rivais No campeonato Ele fez um gol No São Paulo Um gol no Santos E um gol no Corinthians Quantos gols ele tem? No Brasileiro Ele faz quatro Não, não, não Com a camisa do Palmeiras Pô, agora Você me pegou Mas eu pego agora Mas assim Pra um zagueiro Cara, marca bastante E assim Era um momento Que beleza Ele também tava fazendo Uma dupla com o Vitor Que era assim Foi muito, muito Fora da curva no Palmeiras Hoje tá até jogando Hoje tá até jogando no Bahia Era uma baita dupla Mas aí Justamente Tô fazendo o papel Do torcedor Talvez muitos Colocassem aí o Mina E tirassem o Luan Por conta dessa perseguição Mas por isso que eu falei Até pro Simões Santos Não, tá bem entregue Tá justo Quatro gols em 2016 E cinco gols em 2017 Em 47 jogos Você meter nove gols Não, não, não Claro É muita coisa O Palmeiras Lembrei o Palmeiras Campeão Brasileiro em 2016 O quarteto ofensivo Nada tem a ver Com a disputa agora Só porque Roger Guedes Dudu Jesus Quem é o Meia? 2016? É Cleiton Xavier Cleiton Xavier Eu ia falar Dentro de casa Dentro de casa Jogava com Moisés E Tietê Com Cleiton Xavier Sendo o Meia Quando era fora de casa Entrava o Thiago Santos E o Moisés Virava o Meia O Moisés jogou Muita bola Nossa senhora Moleque Absurdo Muita bola Absurdo Dito isso Bota em quem Meu querido Vitor Lopes Então Dito isso Cara Eu acho que Eu vou seguir na linha Ali que vocês Que o Fragoso Falou do Do Marcos Rocha De tempo Né cara O Luan tá mais tempo No Palmeiras Acho que Faz boas temporadas Sim São coisas muito pontuais Mas é um cara Assim Consistente É um cara Que tem ali Uma boa regularidade No Palmeiras E pra função É importante Ter esse equilíbrio Então eu vou de Luan Porque O Davi Luiz Jogou pouco E teve esse Momento aí Um pouco negativo Com o Flamengo Assim De jogador Não tem discussão Né Obviamente Mas pelos clubes O que jogaram Em cada clube Aí eu vou de Luan É cara Eu acho Uma das mais difíceis Assim Porque Obviamente O Davi Luiz É 850 milhões De vezes Mais jogador Que o Luan Mas o Davi Luiz Do Flamengo É muito tempo Mal né Ele passa Seis meses Muito mal 2021 Os seis primeiros Verdade Com o Paulo Souza Ele tava todo mundo mal E os seis primeiros Meses desse ano Também Muito mal Verdade Com o Vitor Pereira Todo mundo tava mal Mas cara Ele chega ali Em 2021 Ele chega em 2021 É Ele chega em 2021 É É Isso aí Faltou em 2022 É Chega em 2021 Na reta decisiva do ano E pô Ele é muito importante O Flamengo chegar na final Principalmente na semifinal Com o Barcelona Ele tava bem esse ano Aí em 2022 Ele vai mal Só que na reta final De 2022 Ele vai muito bem São dez jogos Em 2021 É Ele joga só a reta final mesmo O Flamengo Ele estreia na Libertadores Na semifinal E são dez jogos Inclusive Se eu não me falo a memória Nesses dez jogos Ele não toma um drible Eu acho que é algo assim Ele não toma um drible É algo nesse sentido Tem uma parada nisso aí Tem mesmo É verdade Porque ele tava O Flamengo tava muito desesperado Pro zagueiro Por porra Tava muito Qualquer linha de Bruno Bruno Viana Léo Pereira Muito mal Gustavo Henrique Tanto que Pô O Davi Luiz É um dos maiores salários Do futebol brasileiro Muito por isso Eu acho que o Flamengo No desespero Ficou muito tempo negociando Acho que deve ter pedido Os caras Mano Pô gente Precisa 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 Ele ganha Porra Mais de um milhão de reais Acho que nenhum zagueiro Ganha Não sei o Gomes Mas Acho que nenhum zagueiro Pode ser Eu ia falar Bem próximo disso Eu não sou muito Mas é por aí Eu acho que se fosse Com o Mina Pô Eu ia votar no Mina Mas assim Pô Quero esperar Pra ver se vocês Me convencem Porque eu acho que O que o Simões falou O Davi Luiz É muito Muito certeiro Acho que não tem Muita força Pra mim o Davi Luiz Só que cara Eu tenho muita visão Que a torcida do Palmeiras Eu odeio o Luan Tanto que Pô Hoje Acho que o Murilo Tá mascado Mas voltando Ele é banco Imagino que seja E aí eu acho Bem foda Porra Votar num cara Também que é odiado Pela própria torcida O que eu acho É bem dividido Na real Essa questão É dividido É que eu acho Que a implicância Do Luan É como o Vitor falou São mais pontuais Erros pontuais É que mano O que fala O que fala do Luan É o seguinte Esse cara Chama gol Esse cara É o que fala Vai dar merda Vai ser Porque deixa eu só Contar uma história Rápida pra galera Entender aqui O Luan Ele tem Dois pênaltis Que ficaram marcados Que são os dois pênaltis Do Mundial Tá ligado É foda E o pênalti Contra o Chelsea Ele tem também Uma expulsão Numa cotovelada Na final da Copa do Brasil De 2020 Contra o Grêmio Que fica marcada Só que o Palmeiras É campeão Então O pessoal fala Pô O Luan quase complicou O jogo lá no Sul Mas não complicou Mas todo mundo lembra Agora O ponto é o seguinte Por que que tem ainda Essa discrepância bizarra Porque quando o Luan Faz a bobagem Digamos assim Dá merda Quando o Gomes Faz a bobagem Não dá merda Porque ele é muito sortudo O Gomes O Gomes Pra vocês terem uma ideia Dois exemplos Eu citei dois exemplos Do Luan Dois exemplos do Gomes O Gomes é o cara Que o Palmeiras Tá ganhando De 1 a 0 Na final do Paulistão De 2020 Do Corinthians Dentro do Allianz Parque E o Gomes Faz um pênalti Absurdo No Jô Eu tava vendo Aquele jogo Eu fiquei inconformado Loucura Porque o título Era ganho Tava ganho Palmeiras Bizarro Se é o Luan Que faz o pênalti O Corinthians Dá a volta olímpica Depois dos pênaltis Foi o Gomes A mesma coisa O Hulk no Brasil Palmeiras e Atlético Mineiro Allianz Parque Palmeiras num drama Não sei o que E tal O Gomes O Gomes perde o Hulk Na marcação E faz um pênalti Bizarro O que o Hulk Faz no pênalti Bate na trata Se é o Luan Era gol Aliás ia valer 2 O gol Provavelmente Por algum motivo Na FIFA Então ele tem muita sorte Ele tem muita sorte Fora Claro A questão de que o Luan Na bola aérea ofensiva Ele nunca contribuiu E o Gomes Contribui muito Então isso joga um peso Ainda maior Em cima do Gomes Como algo que A comparação pesa demais Só que Eles Estão na história do Palmeiras Com uma segunda dupla Algumas informações legais Segunda dupla Que demorou mais tempo Pra tomar um gol Eles ficaram 1.081 minutos juntos Sem sofrer gols E eles são a dupla Titular do Palmeiras De maior longevidade Nesse período vitorioso O Luan é O cara Da zaga junto com o Gomes De praticamente Todos os títulos Dessa era vitoriosa E ele só sai do time Pro Murilo entrar Por conta de uma lesão Trocou de técnico Um monte de vezes A torcida pegou no pé Uma vez ou outra Ele nunca Saiu do time Titularasso sempre Só saiu porque machucou E agora que voltou Com o Murilo machucando Tem gente achando Que ele não sai mais de novo É Dito isso Qual o teu voto? Não Nessa eu vou Eu vou fazer a mesma Pra manter a coerência Diria a Pretzel A mesma pegada Do Rocha e do Rafinha Eu vou seguir o critério Da longevidade Da importância E vou nessa Com o Luan Mas com o asterisco Que vocês citaram E aí vai do critério De vocês também Que eu acho justíssimo O Davi Luiz É tecnicamente Não tem nenhuma discussão Nenhuma discussão Em relação ao Luan Mas no Flamengo Por ser Falando de Flamengo Eu vou puxar o Luan Pra essa história Porque eu acho que Inclusive tem mais Regularidade de bola Do que o Davi É Eu aceito ganhar o Luan Eu vou jogar esse Botinho pro Luan Porque O Davi Luiz Tá dois gols no Flamengo Se tu pegar Ele tem um ano De uma fase Seis meses Seis meses De 22 e desse ano Então é foda Não E eu dou spoiler Que lá na frente Eu vou Acabar pisando a mão Pro lado rubro-negro Mas Então eu vou Aceito o Luanzinho E eu sou fanzaço Do Davi Luiz Cara Fanzaço Acho jogadoraço Zagueiro Tecnicamente Assim bizarro Lateral esquerdo Felipe Luiz E Piqueires Essa pra mim É mais fácil Essa pra mim É estilo Everton e Diego Alves É Não precisa nem perder tempo Na moral Então vamos embora Felipe Luiz Muita coisa 3x2 Palmeiras Arão e Danilo Aí Aí É coração Tá Aí toca no meu coração Eu amo O Luanão Nossa senhora Arão é muito Mas o Danilo Trocaria Trocaria Isadora Pelo Pelo Arão Cara o Arão É o jogador Com o maior número De jogos Da década Passada do Flamengo Assim Ele é Ele tá falando O jogador Que tem o maior número De jogos Porra Do Flamengo Cara Numa década Perseguido pela torcida Muito perseguido Muito subestimado Mas assim Neste caso Eu vou pela técnica O Danilo joga mais bola Não tem o que fazer É eu acho que É e o Danilo Vai ser Eu acho É muito maior Que o Arão Vai ter muito mais Contribuição Para o futebol brasileiro Do que o Arão E assim A gente tá vendo O quanto o Palmeiras Tá sofrendo Com a saída dele Mudou muito Então acho que ele Fez mais diferença Assim como o Flamengo Sofreu Quando o Arão Também Mas eu acho que Devido as proporções Eu acho que o Danilo Fez mais falta Ou está fazendo mais falta É Acho que poupa tempo também Vai todo mundo de Danilo Então vamos para 4x2 Palmeiras É isso né 4x2 Isso Pô eu vou de Danilo Mas assim Só porque o Danilo Tem 3 temporadas Se não ele tivesse Menos jogos Eu ia de Arão É que ele tem 3 temporadas É que ele joga Muita bola Muita bola Muito diferente A partir de agora Acho que a porrada Vai começar Começou Moleque Assim Eu vou até começar Nessa Gerson e Que é para vocês Já começo Com o meu Vapo Mas assim Pô justiça Seja feita José Rafael Um jogadorasso Jogadorasso E assim Acho que começou A ser reconhecido Mais por agora Porque durante alguns anos Assim ainda era visto Como um patinho feio Ah o Palmeiras Apesar do José Rafael E assim Eu sempre achei ele Muito técnico Desde o Bahia Desde o Bahia Ele recuou No Bahia ele era Mais de meia Eu acho que é um jogadorasso Mas assim Porra O Gerson de 2019 É uma parada Bizarra 2020 também Inclusive Esses dois anos E aí voltou Agora voltou muito mal Com o Vitor Pereira Que enfim Porra Se você Processa o Pelé De volta Acho que ele jogaria mal Com o Vitor Pereira Porque é um Enfim Treinador ruim Pra ser Eu acho Mas eu acho O Gerson Porra Mais jogador Que o José Rafael Entrega mais coisas E É Eu acho o José Rafael Jogadoraço Mas eu acho o Gerson De outra prateleira Sabe que essa comparação Ela é interessante Porque eu Eu fui dar uma olhada Inclusive em alguns números Ah E o mais interessante O mais legal É o seguinte Cara Não dá pra você Comparar os dois Por que Num momento assim Pra comparar No frio No seco ali Porque quando o Gerson Tá jogando Um pouco mais recuado O Zé Tá mais à frente Quando o Zé Recuado O Gerson Tá de meia Então fica difícil Você olhar Mas assim Quando você pega O Brasileirão De 20 Que eles estão Em posições Mais próximas A gente pode dizer assim Que é o Brasileirão 20-21 Que ele invade 21 Cara O Gerson Tem números Muito melhores De desarme Duelos vencidos Dribles E quando eles estão Próximos na função Quando eles estão Fazendo algo parecido O Zé Rafael É um jogador Só que quando a gente Olha inclusive Pra sequência Em momento algum A torcida do Flamengo Chegou a virar e falar Tá na hora do Gerson Embora O Gerson teve Um momento ruim aqui O Gerson não tá funcionando Em momento algum O Zé A torcida do Palmeiras Já rasgou bandeira Do Zé Rafael E cantou a famosa Música Ah que bom seria Se o Zé Rafael Voltasse pro Bahia Então assim Eu tô adotando Como critério Olhar o todo Caralho O todo E foi o primeiro ano O Zé Primeiro ano do Zé Ele é um ano Em que o Zé não Como disse O Zé chega de meia Chega a jogar de ponta Inclusive Mas aí quando o Luxo Em 2020 Consegue colocá-lo Como segundo volante Ele passa a jogar muito Ele vira um dos mais Importantes É mérito dele É mérito dele Mérito dele Não tem dúvida O Danilo também Ele que sobe Danilo ele que sobe Danilo era a reserva Do Patrick de Paula E do Menino Agradeçam A Luxemburgo O Luxemburgo Assim Não é o tema Dessa live Mas o Luxemburgo Assim O olho dele Pra futebol É coisa de maluco O olho dele Ele bate o olho E ele vê Onde o cara tem que jogar Onde o cara tem que encaixar O problema dele é outro O problema dele é treinar time A parte coletiva Recentemente Não anteriormente Ele fazia isso Mas enfim Dito tudo isso Cara São muitos pontos a mais Pro Gerson Na minha concepção E isso não é demérito do Zé A questão é que o Gerson No Flamengo Onde colocou Pra jogar Ele foi absolutamente fundamental O Zé teve momentos De oscilação Mas o Zé Tá crescendo muito Muito Nos últimos anos Do Palmeiras também Acho que esse é um ponto Interessante Você falou Porque o Acho que foi o Bruninho Que falou Pô Ele tá começando A ser mais visto Agora Mas é porque Ele está evoluindo também Ele está evoluindo Temporada a temporada Ele evolui Cara As últimas partidas Que ele fez Foram sensacionais Roubadas de bola Muito precisas Em momentos chaves De contra-ataque De time De adversário Mas aí Não tem jeito Aí é Gerson Inclusive Que o Zé Rafael Inclusive Qual é o grau Dessa lesão Do Zé Rafael Voltou a treinar Hoje Não sei se vocês vão Publicar o vídeo Hoje Sexta-feira Sai o vídeo Amanhã No caso Tá Então Voltou a treinar Dia 6 Nessa quinta-feira Mas voltou Para a transição Então Contra o Flamengo Não joga Tenho convicção Que não joga Até porque O Palmeiras Não arriscaria Mas contra o São Paulo Já pinta uma leve esperança Para o torcedor do Palmeiras Mas é leve esperança Porque ele começou A transição Hoje Cara Nem sabia que existia Estiramento no joelho Eu nem sabia Dessa porra E o Palmeiras Tá com os dois camisas Cinco Com a mesma lesão O Jailson Com o estiramento No joelho Nesse aí Vambora Nesse aí Vambora Mas ele é Ele é da posição Simões Simões Toca Senão o torcedor Vai enlouquecer Vamos lá 4x3 para o Palmeiras Chegamos a Everton Ribeiro Contra Gustavo Scarpa Difícil, tá? É difícil Mas eu tenho o voto Outro ponto aqui Só rapidinho Poderia ser o Jesus Aí também, tá? Poderia ser o Jesus Eu tava falando com o Fragoso Aí mexeria ali Rafael Veiga Dudu, Rony e Jesus Mas O Scarpa faz um Excelente Brasileiro Pô, jogando assim Mas muita coisa, né? Jogando muita bola Pra mim é o melhor Do campeonato Mas a gente ficou Com o Scarpa aí Pela história mais recente Aí Pô, eu acho que eu vou Errado eu bagunçar Esse Esse meio campo Não Vocês vão matar não? Não sei Porque eu vou Conseguir botar outra arte Mas a gente pode Não É que eu Eu colocaria Porque eu acho que No duelo influencia Mas olhando pro meio campo Como um todo Cara Eu colocaria aí O Veiga E o Arrascaeta Nesse meio campo Tô olhando pros quatro, tá? Ah, sim Tô olhando pros quatro Tô olhando pros quatro Porque se for olhar Nesses dois duelos Pra mim é Everton Vencendo o Scarpa Arrasca vencendo o Veiga Só que se eu pôr os quatro No balaio Pra mim é Veiga e Arrascaeta Meio campo Pode ser Pode ser Mas é que eu sou Puta do Everton Ribeiro Não tem jeito Eu acho gênio O futebol Acho gênio Eu também acho Eu também acho Mas não é absurdo Não é absurdo Não seria Não, até porque Você conseguiria Equilibrar Colocando um meia Mais construtor Que é o Arrascaeta E um meia Puta Fazidor de gol Absurdo Pra caralho Que é o Veiga Cara, pra mim é isso O Veiga não é o cara Que vai construir jogo Até consegue fazer Esse ano ele evoluiu muito nisso Ele evoluiu muito Ele fez o primeiro Duplo duplo dele Inclusive Quem gosta de NBA Sabe do que eu tô falando Conseguiu pela primeira vez Bater um número De assistências E de gols Acima da casa da dezena Então Putz O Veiga evoluiu muito Nesse sentido Ele se cobrava demais Eu colocaria Pô Arrascaeta Meia destro Veiga Meia canhoto Arrascaeta Um cara de passe De ponto futuro Veiga Um cara de imposição Chegada na área Putz Pra mim Esse meio campo Seria um absurdo Isso não é demérito Pro No finalzinho A gente pode fazer A escalação ideal Sem ser no confronto Entendeu É Mas vamos lá É Mas dá pra Eu acho Vamos fazer Onde Porque eu acho Assim mano Cara Acho que Óbvio que não Só o Scarpa O Palmeiras Muito competitivo O Abel Um baita técnico Time muito constante Mas assim Eu acho que muito Do título Se deve ao Scarpa Porque em vários Joguinhos enroscados Ele achava Com a bolinha parada E não só a bolinha parada Chute de fora da área Assim Cara É bizarro E em algum momento O Scarpa Foi dado quase Como moeda de troca Não sei se o Fragoso Ou o Vitão Querem falar um pouco mais Sim, sim Ele quase foi pro Botafogo Disputar a Série B Exato E teve uma época Pro Grêmio também Parece que tinha uma proposta Pelo Jean-Pierre Na real Essa história do Grêmio Essa história do Grêmio É insana Porque era Era Scarpa Rafael Veiga Rony também Que tava no bolo Era assim Uns quatro caras Pelo Jean-Pierre Cara Eu tenho um ódio Dessa negociação Porque ela surge Ela surge Cara Quando eu tava Em Campos do Jordão Com a minha mulher Em dois dias de folga Surge essa porra Cara O que Meu telefone E nego na redação Pô e aí Mas você sabe alguma coisa Cara Eu tô de folga Não, mas olha o tamanho Desse negócio Tem que parar tudo Cara Eu comendo fundizinho Em Campos do Jordão Tendo que ficar olhando E mandando mensagem Pra empresário Eu queria matar Eu tenho ódio Eu tenho ódio Dessa negociação Ódio Mas enfim Só um bastidorzinho Da vida pessoal Sendo Fudida Pela apuração É, vai lá Cara Na minha visão Cara É bem poupa tempo Era boa É, eu acho que sim também Eu acho que o Scarpa O Scarpa de 2022 Ele briga com o Everton Ribeiro Mas o Scarpa do resto Da passagem do Flamengo Não, no todo No todo No todo Os dois do Flamengo Não tem jeito Não tem jeito É isso Vamos poupar esse tempo Então Eu fecho Eu fecho Mas depois eu acho Justo a gente É Mas depois pode ser Que do Flamengo E agora pra mim É mais difícil Mais difícil de todos De parar Bizarro Deixa eu só Deixa eu abrir essa aqui Porque assim Eu não consigo votar Contra o Dudu Porque o Dudu é meu ídolo Então o meu voto é no Dudu Ah, mas por que pô? Esse é o Dudu Cara Não, é assim E porra Eu queria muito falar Pra mim não é tão poupa Desculpa, fala Não, não Pelo contrário É zero poupa tempo Assim Porque eu acho O Flamengo Henrique Muito foda Cara, o Flamengo Henrique Joga em 2019 É uma coisa absurda E na Libertadores Do ano seguinte Que a gente perde Pro Palmeiras Graças a Andrés Pereira Ele porra Decide pra caralho Em semifinais Contra o Barcelona Num jogo que apesar de ser 2x0 na ida 2x0 na volta É um sufoco absurdo Diego Alves Porra Pega tudo ali Porque aquele time do Renato Era porra Transição defensiva Muito fraco Só que cara Eu sou muito fã do Dudu É bizarro Eu sou muito fã do Dudu Ele é muito craque Eu acho ele craque Por exemplo O Bruno Henrique Pra mim No conceito de craque Inclusive fizemos um programa Sobre isso Aqui na live Se alguém quiser voltar Nessa live não No canal Volte Que tem um conceito de craque Tem algumas barbaridades Mas no final Vocês vão entender No meu conceito de craque O Bruno Henrique não é E o Dudu é Só que é meio foda Voltar contra o Bruno Henrique Também mano Então porra Fala aí o Fragoso Simões Cara olha só Tentar ser mais justo Olha só O Bruno Henrique Pra mim Ele hoje Se eu tiver que escolher Pro meu time Um dos dois Eu escolheria o Bruno Henrique Mas pra mim Nesses dois times Tem dois jogadores Que brigam entre eles Pra ser o melhor jogador Do século No futebol brasileiro Que é Dudu E Everton Ribeiro Pelo que eles fizeram Neste século Porra O Everton Ribeiro Bicampeão no Cruzeiro Sendo o melhor jogador Dos dois campeonatos brasileiros E aí Tudo que o Flamengo Enfim E o Dudu Cara Olha o que o Dudu Fez no Palmeiras E a história do Dudu É anterior Do Bruno Henrique Então assim O cara tá desde 2015 Sendo fundamental Pra títulos gigantescos Saiu num período Mas A parada é que Se hoje a gente tá Nesse nível de exigência Pelas conquistas Pelos últimos títulos Tanto de Flamengo Pelo Palmeiras Pegando pelo olhar Do Palmeiras Muito se deve Não tô falando Que ele jogou sozinho Mas passa A figura Do Dudu Então assim É o espelho Justamente desse momento De títulos É o Dudu Cara É a grande referência Que tem de construção Do Palmeiras Eu acho que O jogador do meu time Desculpa Só pra matar aqui O meu voto Pra jogador do meu time Eu escolheria o Bruno Henrique Mas nessa dinâmica Eu acho que o voto Mais justo Pelo que fez Pelo clube É Dudu É Tem muita gente Cara Que fala Era crefisa Mas tem muito Torcedor do Palmeiras Que fica puto com isso Porque Fala que não tem que usar Patrocinador Como fazia na era Parmalat E fala que era Dudu Então esse é o tamanho Do cara Entendeu Esse é o tamanho Do cara E assim Eu acho que Cabe a gente Colocar aqui A mesma lamentação Que a gente faz Pro Rodrigo Caio É a lamentação Que a gente faz Pro Bruno Henrique Bruno Henrique Teve duas lesões Teve duas lesões Muito sérias Na carreira Bruno Henrique Podia estar Nesse patamar De estar brigando Pra ser Melhor jogador Do século Não sei Porque ele ficou Um tempo na Alemanha Mas no Santos Já era um absurdo Ele tem aquela lesão No olho Bizarra E tem a lesão No ano parado E tem a lesão Agora no joelho Então assim É a mesma lamentação Que a gente faz Pelo Rodrigo Caio E o Dudu Tem a longevidade A regularidade E a era Dudu Não justo Tá certo 4 a 0 E aí chegamos No seguinte cenário 5 a 5 Caralho Não vai ter técnico não A gente não combinou nada A gente tá votando Na moral E acabou 5 a 5 É verdade Pra decidir Gabigol E Rony Quem vai levar essa E aí com Todo Rústico Que tem que ser Respeitado Tudo que a gente Falou do Dudu Se aplica Ao Gabigol É o Flamengo Do Gabigol É o Flamengo Poizinho Que só existiu A partir do Gabigol E Cara Eu caí No erro De subestimar O Rony Eu já fui Esse cara Nossa senhora Caiu o erro Cara O Rony É extremamente útil Se você não quiser Falar que ele joga Pra caralho Não quer falar Que ele joga Pra caralho Porque incomoda Porque ele é meio esquisito Eu entendo Essa porra Mas fala Que ele é Extremamente útil É bizarro Ele é o inferno Pra jogar contra É o cara Que tu torce Se ele não jogar Contra o Flamengo Sábado Eu comemorarei A usei do Rony Não tem jeito Só que o Gabigol É o que você falou É o que você aplica Ao Dudu E pô Se eu pegar O histórico De mensagem Pô Voltar lá Quando o Rony estreou Se eu pegar O histórico Com o Fragoso De mensagem Eu acho que eu sou preso Eu acho que eu sou preso O que eu xinguei Cara O que eu fiz Falei de atrocidade Demorou né mano Demorou Nossa senhora Eu tive que controlar Bastante o Vitor Lopes Mas o Rony Ainda mais porque na época Ele era repórter ainda Mas cara O Rony Eu acho assim O Abel Ele define muito bem O Rony Se o Rony Fosse tecnicamente Acima de uma nota 6 Ele não estava aqui Porque todo o resto Ele faz Caralho Todo o resto Ele faz Mas tecnicamente Ele não é acima De uma nota 6 6,5 Só que tudo que ele faz Em volta disso A entrega que ele tem A aplicação tática A capacidade de jogar De pressionar Enfim Tudo que o futebol moderno Pede hoje Cara Ele vira um jogador Essencial A ponto de ser convocado Para a seleção brasileira Mesmo devendo tecnicamente Mesmo devendo tecnicamente Ele faz 23 gols Na temporada passada Só que Cara Assim Eu acho que às vezes A gente Pela proximidade A gente perde um pouco A noção De que a gente viu Nos últimos anos E até por ser o cara Que é E ainda bem Que ele é provocador Que ele gosta de zoar Gosta de sacanear E às vezes o torcedor Pega uma pilha Mas Você perde a noção De que você viu No futebol brasileiro Um atacante Que colocou médias Assim Muito próximas De quase uma participação Em gol por jogo Nos últimos Oito anos Pelo Santos E pelo Flamengo Cara Ainda bem Que ele foi Pelo menos é o que dizem Um puta moleque Na Europa Porque a gente Pôde ver esse cara aqui Esse cara Pôde jogar aqui Ele chega no Flamengo Já artilheiro De Copa do Brasil E brasileiro Cara Não Os números dele A gente pega os números dele No Santos Já era um negócio Assustador E ele só pega o Flamengo E fala Tá bom Eu vou continuar Cara E momentos Antes de entrar na live O Simões sabe quem é Esse amigo meu O Bruno Que odeia o Gabigol É flamenguista Mas ele diz que não odeia Porque ele diz que é top 3 ídolos Da vida dele Mas ele falou essa frase O Gabigol é uma merda Ele acha o Gabigol Muito ruim Apesar de ser ídolo Pô Uma das frases Antes de entrar na live Que a gente tava trocando ideia E eu sou idiota Por perder tempo da minha vida Falando com ele É isso mesmo Eu falo aqui Exponho Bruno Barreto Meu Deus Eu te odeio Pô A frase dele é O Gabigol Não sabe o que fazer é o gol A frase dele Eu falei Cara Desculpa É negacionismo Você tá brincando Pô Você vai no site O gol Você bota aí Temporada Temporada Tu vai ver que toda temporada Ele vai te entregar 40 Bruninho Porra Vamos lá Vamos lá Bruninho Vamos lá 2014 Santos 56 jogos 21 gols E 5 assistências 2015 Santos 56 jogos 21 gols 4 assistências 2016 Santos 29 jogos 12 gols 1 assistência Aí a gente vai pular Que tem um período de Europa Lá que deu merda pra caralho Aí nós vamos pra 2018 Santos 52 jogos 27 gols E 2 assistências 2019 Flamengo 50 Não, peraí Atenção 59 jogos 43 gols E 12 assistências 2020 Flamengo 43 jogos 27 gols E 12 assistências 2021 Flamengo 45 jogos 34 gols E 10 assistências 2022 63 jogos 29 gols E 5 assistências 2023 35 jogos 17 gols E 3 assistências Se esse cara não sabe fazer gol Apaga Apaga tudo aqui na terra Que a gente tá maluco Todo mundo Cara, eu vou fazer esse corte Obrigado por esse momento Eu vou fazer esse corte Só pra humilhar esse rapaz É... É isso rapaz Ficou 6x5 pro Flamengo Eu acho que... Aliás, como a gente Vinha falando Sobre o nosso canal Nós dois somos torcedores do Flamengo Mas não nos comportamos Como torcedores lunáticos Perfeito Então eu acho que A torcida do Palmeiras Que vem aqui É muito bem-vinda Porque a gente gosta De falar sobre outros times Sobre futebol em geral Acho que vai chegar aqui E vai... Não vai se revoltar Com essa votação A torcida do Flamengo também A torcida do Flamengo É toda revoltadinha Então... Sim, pô Eu acho que vagabundo Vai pegar nosso pé No Henrique Verso do Duma Porra, aí é... Negacionista da bola também Mas é isso, cara Vocês desrespeitaram alguém hoje? Não, né? Então, meu amigo Quem ficou bravo Vai plantar batata Como diriam os mais antigos Ninguém desrespeitou ninguém É... Cara, agradecer vocês dois Assim, porra Foi do caralho Espero que vocês tenham gostado também É... E voltem Sempre que... De repente não... Antes de uma finalzinha aí No Maracanã Talvez... Será? Meu pai amado Talvez estejamos nós quatro aqui E talvez a gente não tenha maturidade Pra fazer isso É... Talvez tenhamos Pós-jogo com certeza não teremos É... Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Alguém quer falar? Pô, rapidinho Perguntinha... Perguntinha... Perguntinha off-topic aí Plus que me fizeram hoje Eu gostei Já que você falou Vai, vai, vai O cara virou o Ricardinho É... Ó... Qual a... Zero a dez Qual a chance De não ter brasileiros Na final da Libertadores? Zero a dez De não ter nenhum brasileiro? Não ter brasileiro Porra Um É que... É que zero Tipo assim Zero é foda Mas é um Tá indo com outra lógica Um, né? Porque um É o mínimo possível Dentro de uma possibilidade, né? Porque zero você tira a possibilidade E hoje ela ainda existe Não, beleza Pô, peraí, gente Não, peraí, gente Mas vai ter Eu só quis jogar pimentinha Porque é legal Não, é um pimentinha Então só pra ensinar legal aqui Hoje rolou Hoje quinta-feira, né? Eu não esqueci não Rolou no de placa Gabigol ou Pedro? Quem que é melhor? Gabigol ou Pedro Ou Bruninho? Cara, eu acho que o Pedro É um atacante melhor que o Gabigol Quem é melhor? Cara, se quiser falar mais longe do microfone Porra, tá se afastando E eu não ouvi nada Quem é melhor? É Gabigol ou é Pedro? Tá bom assim pra você? Caralho, aí Aconteceram outras coisas no meu corpo aqui Nesse momento Cara, eu acho que o O Pedro é um atacante melhor que o Gabigol Ele é melhor pra fazer gol que o Gabigol Apesar desses números aí Que o Fragoso acabou de mostrar Só que ao mesmo tempo O Gabigol entrega coisas que o Pedro não te entrega E vice-versa, né? Dito isso Dito isso sem coração Porra, para o ímpar Valendo minha casa Você precisa ganhar esse jogo Eu escolheria o Pedro O Pedro é mais grande história O que é que fazer? Eu vou de Gabigol O Pedro é melhor Mas eu escalo o Gabigol É isso Perfeito E agora O Gabigol entrega um pouquinho mais do que o Pedro Antes da nota musical Que isso, hein? Deixe o like Se inscreva no canal, por favor Isso é muito importante pra gente E agora Vitor Lopes O maior cantor desse Brasil É showzinho aqui? Pô, nem sei A música pode ser raiva A música pode ser raiva Tamo junto Tamo junto Tamo junto Um abraço a todos De dois Valeu Valeu